Presidente, estamos diante de um escândalo. É dinheiro saindo da educação, mais de 900 milhões tirados da educação, mais de 30 milhões tirados de ciência e tecnologia, mais de 20 milhões tirados do meio ambiente. Para quê? Remanejados para ir para a mão de deputado, para usar nos seus interesses privados. É dinheiro público saindo para interesse privado de deputado. E isso aconteceu sim para garantir a votação da reforma da Previdência. É verdade que muito deputado votou favorável à reforma da Previdência por convicção, que eu acho que estava errado. Mas se não fosse essa verba, não teria um número para ganhar a votação da reforma da Previdência no mérito do debate de conteúdo. Estão tirando dinheiro da educação, estão tirando dinheiro da ciência, tirando dinheiro do meio ambiente para garantir interesse privado de deputado e tirando interesse público. O que é lamentável é uma vergonha ou obstrução do pessoal.